Bom, vamos agora mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai falar a questão sobre o pré-natal, que é o acompanhamento médico, acompanhamento aí do médico, toda gestante deve ter, a fim de manter aí a integridade das condições de saúde da mamãe, do bebê. Durante toda a gravidez, são realizados exames laboratoriais que visam identificar e tratar doenças que podem fazer, trazer prejuízos aí à saúde da mamãe ou da criança. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora no quadro Saúde da Mulher. Aqui ao meu lado já está o ginecologista e obstetra, doutor Armando Dias. Obrigada pela presença, doutor, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço a participação do seu programa. E temos uma gestante aqui, nada mais oportuno agora. De oito meses já, doutor, passa rápido, né? Muito rápido. Muito rápido? A gente estava falando aqui no intervalo a questão da memória, doutor. Minha memória está muito prejudicada, isso é normal? É normal, a memória da gestante, né? A gestante, ela tem um pouquinho de déficit de atenção e esquecimento de algumas coisas. Faz parte da gestação. Que loucura isso, né? Nessa fase, assim, tem muita questão aí de mitos e verdades. A mulher fica meio fora na questão de cada um diz uma coisa, né, doutor? O que será que é verdade e o que não é verdade? Por isso que o obstetra sempre traz o melhor esclarecimento. Tem que ficar se baseando pelo que está escrito na internet, que a mulher vai se desesperar. Exatamente. Hoje tem muito mito, continua muito mito em relação à gestação e a internet para tirar essas dúvidas está errado. Acho que ela precisa pegar um obstetra, fazer um bom acompanhamento pré-natal, realizar os exames e tirar, esclarecer as suas dúvidas dentro do consultório. E não com a comadre, com a gente brinca, né, com a mãe que sempre ajuda, mas a figura do obstetra é muito importante nesse momento. E levar sempre o marido, que o marido também auxilia. Quando a gestante tem essa falta de memória, vamos dizer assim, o marido está ali para acompanhar, para orientar essa gestante, né, sua esposa no caso, do que deve ser feito durante o pré-natal. É muito importante isso, além para ajudar a lembrar do que a gestante tem que fazer, o médico vai orientando a gestante, aquele período, o que ela vai passar naquela fase, naquela semana, naquele período, naquele trimestre. O médico, obstetra, já orienta a mamãe, aí no caso o papai, fica mais fácil até do médico compreender certas situações da mulher que está passando por enjoo, está passando aí por, de repente, manias que antigamente ela não tinha, o marido fica estranhando, acha que é mãe, acha que é isso, que é aquilo. Então, é legal o companheiro acompanhar essas questões aí das consultas. Exatamente, a gestante fica muito emotiva nesse período e o marido, às vezes, não percebe isso, né, fica emotiva, fica sonolenta, muda o paladar, então é importante o marido acompanhar e, olha, cuidado com a alimentação, vou te ajudar, vamos ter a alimentação mais saudável durante esse período, para a mulher não engordar mais que um quilo, pelo menos, durante esse período de gestação. Exatamente. O ideal seria de 8 a 12 quilos que ela engordasse. É o peso do bebê, é o peso da placenta líquida, miniótico e a retenção de líquido. Então, vamos dizer assim, não passa de 5, 6 quilos. E muitas gestantes adquirem nesse período de gestação, às vezes, 15, 18, 23 quilos. Isso aí é muito, né, doutora? Demais, causando prejuízos, né, para a própria saúde dela, dificuldade 25% na amamentação. Nossa! E, além de tudo, uma diabetes pode desenvolver, uma hipertensão, né, e problemas físicos, né, como coluna, articulações, tudo isso mexe com a estrutura, com o corpo da mulher. Até agora, eu engordei 6 quilos, então ainda está dentro do que a gente pode. Está se cuidando bastante, isso é importante, né? Doutora, bem sobre isso, já tem uma pergunta, a Rose diz assim, a minha irmã está grávida de 5 meses e está com diabetes gestacional, olha só. Depois que ela ter o bebê, a doença vai sumir, doutor? Normalmente, essa doença, ela desaparece, né, mas nós já fazemos acompanhamento e usamos hoje muitos serviços de alto risco que tem dentro dos hospitais, né, toda maternidade tem esse serviço, que cuida especificamente das diabéticas, hipertensas e algumas outras doenças. Mas depois que ela, que nasce o nenê, 45 dias, nós fazemos novos exames para ver se passou esse período, como o da hipertensão também. Aí entra a parte de alimentação que nós falamos e também o tratamento com medicamentos durante esse período da gestação e acompanhamentos laboratoriais e ultrassonográficos para fazer um acompanhamento do cuidado do bebê e o cuidado da mãe nesse período de gestação e até dessa patologia diagnosticada durante a gravidez, né? Certo. Temos mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp da RIC TV Record, 8884-6107. A Alessandra diz assim, ó, tem uma dúvida, até quantas semanas a gravidez pode chegar, doutor? Isso depende muito de protocolo de hospital, né? Quarenta semanas é um limite que depois o acompanhamento se torna mais presente. De cada três dias é feito ultrassonografia e cardiotocografia, ou seja, para ver como é que está a vida desse bebê dentro do abdômen da mãe. Então pode chegar até quarenta semanas e três dias e seis dias, quarenta e umas semanas, mas tem serviços que aguardam até quarenta e duas semanas de gestação, que não seria o ideal ou aconselhável. Por que, doutor, não seria o ideal? Porque os riscos de diminuir o líquido amniótico, né? Dentro do abdômen, de doenças, diabetes, por exemplo. Então são riscos que aumentam durante esse período desnecessário, vamos dizer assim, com o controle que nós podemos fazer hoje, mesmo com o controle que nós podemos fazer hoje. E quais são os exames que a mulher deve realizar no pré-natal? Os principais, os mais importantes, digamos assim? Então nós dividimos em trimestre. O primeiro trimestre, né, que depois que ela já está gestando, é oito semanas o primeiro ultrassom, né? Que é o transvaginal do primeiro trimestre. E fazemos uma série de exames, toxoplasmose, rubéola, ferritina, para ver se está com alguma anemia, hepatite C, hepatite B, são três exames que nós realizamos nesse período, para ver se está tudo bem com a saúde da mulher, que vai repercutir sobre a saúde do seu neném. E no segundo trimestre, depois, antes disso, nós vamos fazer de 13 a 14 semanas, um novo ultrassom. Esse é muito importante para ver a parte morfológica, para ver o Doppler, como é que está esse fluxo sanguíneo na placenta dessa gestante. E nós vamos também ver a translucência no cal. E uma coisa que todo mundo quer ver, quer saber hoje em dia, é o sexo. Então, de 13 a 14 semanas, nós vamos realizar esse ultrassom. Depois, com 23 semanas, o ultrassom morfológico, né? Para ver como é que está todas as estruturas, coração, cérebros, as extremidades, né? Sim. As mãos, etc. E nesse período, vão realizar o segundo trimestre de exames, onde entra o teste, aquele da glicose, o famoso. Sim. Para ver se não está desenvolvendo uma diabetes gestacional. Certo. Depois, com 32 semanas, repetimos esses exames e também fazemos um novo ultrassom, para ver se não tem um retardo de crescimento desse feto, né? Se está tudo bem com ele. E com 37 semanas, um novo ultrassom, para ver a placenta, o líquido amniótico e a posição desse bebê. Agora, doutor, entre todos esses exames, aí a mãe tem aquela informação de que está tudo bem ou não está tudo bem. Existe a possibilidade de, na gravidez, na gestação, a mãe possa fazer alguma coisa para evitar alguma doença, alguma coisa em sentido a síndrome de Down, por exemplo. Foi diagnosticado que o bebê tem síndrome de Down. Nada pode ser feito, correto? Nesse momento, se faz o diagnóstico, né? E se o diagnóstico é positivo, tem que aguardar, não teria outra coisa para fazer. Certo. Agora, o diferente é você fazer um Doppler, realizar o Doppler, que eu falei, de 13 a 14 semanas, onde você vai tratar essa gestante com medicamento, né? Até 35 semanas e com isso você vai evitar um retardo de crescimento, uma hipertensão durante a restação. Certo. Então, esse é um exame muito mais importante, vendo assim, que muitas mães, sabendo que tem algum problema, não querem tomar atitude nenhuma em relação ao seu feto. É uma coisa natural de mãe mesmo, né? Sim. Que é materna. Doutor, tem mais participações aqui com a gente. A Fábio diz assim, eu estou grávida de 18 semanas e ainda não sinto minha bebê mexer. Devo me preocupar, doutor? 18 semanas? Não, até 18 semanas é uma época que começa a ter os movimentos. 15, 16, 17, até 18. Ela deve notar mais esses movimentos quando estiver quietinha, deitada. Então, ela vai começar a notar os movimentos do bebê. É dúvida de muitas que tem. Certo. Quando eu escuto o coraçãozinho, já ficam tranquilas, relaxadas. E o movimento em seguida vai começar a intensificar com 20, 24 semanas. Quando eu devo me preocupar, então, quando não tem movimento a partir de, vai lá, está com 20 e poucas semanas, eu percebo que não está mexendo muito, aí eu devo me preocupar. Tentar ir ao hospital, né, maternidade. Qual é o período que eu tenho que me preocupar? Está sem mexer por quanto tempo? O bebê, ele é igual como nós estamos aqui, né, ativos, esticulando, conversando. Sim, o Paulo não para um segundo. Ele dorme, mas tem período que ele fica quieto, né, ele fica quietinho, ele dorme, ele está descansando. Então, ele pode estar dormindo com aquele sono profundo, quieto, ou ele pode estar dormindo agitado, como nós fazemos. Então, se não tiver dentro de 12 horas movimentos, aí deve-se procurar um serviço, né, mais ou menos isso. Depende muito da ansiedade também da gestante, né, tem umas que não se movimentam há duas, três horas e vai correndo. É importante, né. Tem que ser calmo. Se escutou o BCF, o batimentos cardíacos fetais, no hospital, pronto, já relaxa, fica tudo certo, né. Nessa fase, o melhor de tudo é a mamãe sempre se manter muito calma, independente das circunstâncias. Tranquila, um bom pré-natal, uma boa orientação, uma boa alimentação, exercícios físicos para gestantes, tem vários hoje. Há muita dúvida em relação a isso, mas isso é importante, esse segmento. É um pré-natal de baixo risco, é um pré-natal, vamos dizer, mais simples, é mais de orientação, de informação e de solicitações de rotina, né, do que qualquer outra coisa. Então, ali nós vamos orientar a família, né, a parte emocional, como eu falei. Então, é de extrema importância, por mais simples que pareça, chega lá e você fazer com esses procedimentos e ter aquela conversa com a gestante. Doutor, adorei nosso bate-papo. Obrigada pela participação, sucesso. Eu que agradeço. Obrigado e uma boa gestação, né. Obrigada, doutor, muito obrigada.